Bom dia, meu povo! Bom dia, coleguinha! Vim aqui, meu povo, molhar a horta Olha aqui, olha Molhar aqui, meu povo Se não tá chovendo aqui, meu povo Aí a pessoa tem que molhar, né? Aí tem que molhar Tem que não molhar Ele não fica verdinho assim, né? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem que molhar todos os dias De manhã e de tarde Se você não molhar Aqui tudo aqui tá o sol A temperatura aumentou Pode ser que Eles murchem, né? A sapato e tudo É assim Deus abençoe meu dia O seu dia Um dia abençoado por Deus Que Deus abençoe a todos E gostei